O meu canal tá crescendo muito nesses últimos tempos E eu não tô falando só de questão de números E sim de pessoas que estão entrando em contato comigo diariamente por conta do canal E... sim, isso é muito bom Mas isso já tá em uma proporção tão grande De chegar ao ponto de inscritos me encontrarem na rua por conta do meu canal, mano Tá bom, tá certo Foi só uma vez que aconteceu isso Mas já é muito incrível pra mim Mas como, Camila, se você nunca mostrou seu rosto? Os inscritos mais velhos sabem, mas os novos não Eu já tinha gravado muitos vídeos de vlog mostrando meu rosto no canal Mas eu decidi privar eles por um motivo que pode se encaixar em qualquer outro vídeo Até porque não faz sentido alguém me encontrar na rua sem saber meu rosto, não é mesmo? E é exatamente essa história que eu vou contar hoje Então já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo Então, vamos lá? É, era um dia normal e eu tava na escola, como qualquer outro dia da minha vida Era no recreio e tinha acabado de bater o sinal pra gente voltar pra sala Quando eu e minha amiga decidimos ir tomar água antes de começar a aula E enquanto eu esperava ela beber, uma menina bem pequena veio se aproximando de mim E mesmo sem saber se o canal que ela tava falando era o meu A minha perna já amoleceu e meu coração começou a se alegar muito rápido Eu queria muito responder ela Mas o nervosismo que eu tava não deixava, mano Não saía a palavra da minha boca, mesmo que eu quisesse E talvez até por eu estar um pouquinho nervosa naquela hora Eu acabei respondendo a ela de uma forma um pouquinho rude Porque eu não sabia como lidar com a situação E aquela minha amiga que tinha ido beber água Viu tudo aquilo e ficou me zoando por umas 3, 4 semanas, mano Viu tudo aquilo e ficou me zoando? Viu tudo aquilo e ficou me zoando?